Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um 7 Minutos Records. Dessa vez a gente vai ver Escanor, e vai ser na voz do Lucas RT e Gabriel Rodrigues. Essa é mais uma música naquele estilo mais autoral, né? Que eles relatam algumas coisas da vida deles, e aí eles colocam algumas referências, né? Que a gente conhece. Esse som eu pretendia ter trazido antes pra vocês, inclusive eu tava bem curiosa pra ouvir ele, porque na capa tem a foto do Escanor, né? E é um personagem que eu gosto muito do anime Naná Santai Zai, que eu tô acompanhando aqui através dos vídeos com vocês. Seria bem legal se ele fizesse com outros personagens também do anime, não sei se tem, mas se tiver, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa a sua recomendação de mais 7 Minutos Recordes pra eu trazer aqui nos próximos vídeos. E é isso, gente, sem mais enrolação, não se esquece de deixar o seu like antes de começar esse react, inscrever no canal, ativa o sininho também pra não perder as notificações de vídeos. E é isso, vamos pro react! Não seria doideira se a gente fizesse um mangá? Ixi, a gente fez! É o Game Over Squad, link na descrição! Gostei, ele está aqui de novo! Essa vozinha, no finalzinho, sussurrando, ficou boa, hein? Ó, Gabi Rodrigues! Olha só, Terencia Donnera, é isso? Tardelos! Olha a inspiração, né? Pesado! Nossa! É, né? Enfaixado por dinheiro! Nossa, é boa essa vibe, hein? Olha só! Agora eu compro de atenção nesse inglês. Já aprendi, tá? É a massa do Eren. Não é farsa do Eren. É a massa do Eren. Nossa! Nossa, que sonho, hein? Você é o Deus do seu próprio mundo, então que volta e se ajude! Distante como o Rick Sanchez, tive 20 chances que não vive antes. Quero que se dane, Zangodin chame. Pro ringue me chame, bato igual Zidane. Tô rimando pra muda, como a cena. Enxerga o que eu digo no mundo onde você canta fingindo que é um anime e é feio, mas fingir que é do crime é bonito. É, né? Seja trap ou rap ou nerd, quem não me noque é o que é o que é o rap. Vou dar seu hype e as beats pra prosseguir, tem que ter proceder. Eu faço um, tu vai perceber, corte, é que cerebral, roubo, proceder. Vai ter que comer muito arroz e feijão, bota o peso físico. Eita! Muita cara desse canão, esse refrão. Nossa! Olha só! Ai, gostei, não sei o nome desse instrumento, mas ficou muito brabo. Bem diferentezinha a vibe. Essa foi uma das músicas mais completas que eu já ouvi. Esse daqui é o segundo 7 Minutos Recordes que eu escuto. O primeiro que eu vi foi o Jogador Número 1 e eu amei. Eu sei que é uma vibe mais autoral e tal, só que esse refrão, principalmente da segunda parte dessa música, eu achei muito a cara desse canão, sabe? E muitas das vezes o Lucas relatava pra gente, em forma de música, o orgulho que ele tinha por trabalhar muito, dar um máximo de si, que não é só pelas vias, pelo dinheiro, mas sim pelo público que ele tá conquistando. E ele até falou uma frase. Eu acabei pensando melhor sobre ela. E se todas essas vias fossem em vidas salvas, né? O quanto seria bom? O quanto que o mundo ia mudar? Eu vi que nessa música aqui teve várias referências também a Adão e Eva, Jardim do Éden, ao Deus Criador. E gostei muito também da parte do Gabriel Rodrigues, que ele falou sobre o corre dele, um pouco do início da sua vida, de como ele nasceu, como que a vida foi difícil. Várias referências aqui. Eu gosto de músicas nesse estilo, porque de alguma forma nos inspira, né? É uma música que você ouve e que você presta bastante atenção na letra, sabe? No que eles estão falando, o que eles estão passando através da melodia, da música. Eu também gosto, porque nessas músicas mais autorais, os artistas, eles expressam muito, né? O que eles sentem. Então a letra é bem grande mesmo. Tipo, um verso tem quase um minuto aí. E eu gosto disso, porque eles conseguem expressar tudo o que eles sentem. Às vezes colocam algumas referências, algumas frases, motivação, de impacto. Poesias também acho muito legal. Também é muito legal eles incluírem um personagem, né? De anime. E tem a ver com a letra que eles estão passando aqui. Aqui eles colocaram o Scano, né? Que é um personagem orgulhoso. Eu amei a instrumental, bem diferenciada. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, assim, esse instrumento. Eu nem sei qual que é, mas que me chamou bastante atenção. Eu gostei bastante do toquezinho dele. Combina muito com esse personagem. Eu amo essas ideias de músicas. Espero trazer mais aqui pra vocês. Se vocês quiserem, deixa seu like. Deixa sua recomendação de vídeo aqui também. De mais 7 minutos recordes. E outras músicas também de outros personagens. E esse foi o react de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau!